Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o ilustre vereador Anderson Bocão para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, por gentileza. Senhor Presidente, muito bom dia, bom dia a novos pares, a leitura que será lida será do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 32. Diz o seguinte, Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele crerão, Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém, como diz tu, sereis livre. Replicou-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Está lido o trecho Bíblia, senhor Presidente. Muito obrigado, excelência. Solicito ao ilustre vereador Anselmo Pereira, que possa, por gentileza, fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sétima sessão ordinária da 18ª legislatura. Às 9 horas e 10 minutos, do 19 de fevereiro de 2019, teve início a sétima sessão do terceiro ano da 18ª legislatura, presidida pelo vereador Romário Policarpo, que foi aberto sobre a proteção de Deus, iniciando o presidente convidado ao vereador Anselmo Pereira, para ler um texto bíblico, que, em seguida, o senhor presidente convidou o primeiro secretário de exercício, o vereador Anselmo Pereira, para ler a ata da sessão anterior, que, lida e aprovada, foi assinado pelos vereadores. Romário Policarpo, Anselmo Pereira de Diamantina. Não houve expediente a ser lida. Às 9h20, o senhor presidente Romário Policarpo passou o pequeno expediente. Usou a palavra os vereadores. Felizberta Valles, Paloma Galhães e Joalês Lopes. Apresentaram os vereadores matérias. Priscila TJ, Juarez, Lopes, Álvaro do Universo, Ed Peixoto, Sabina Gacês, Anselmo Pereira, Divino Rodrigues, Leia Clébia, Denis Trindade, Anderson Salles, Tiãozinho Porto, Carlin Café, Paulo Daia, Lucas Quitão, Alfredo Bambu, Tatiana Lemos. Foi lido o projeto de lei que dispõe sobre a rede pública de saúde e a investigação e exames genéticos que detectam trombofilia aos respectivos tratamentos da outra providência. Foi lido em plenário, ofício 1,19, da Associação dos Procuradores, da ARPROM. Presentes na primeira conferência, Alfredo Bambu, Alvo do Universo, André Sossales, André Azevedo, Anselmo Pereira, Cabo Sena, Carlin Café, Aclésio Alves, Denis Trindade, Divino Rodrigues, Paulo Daia, Emílson Pereira, Felizberto Tavares, Romário Policarpo, Gustavo Cruvinel, Isidio Alves, Edi Amantino, Juarez Lopes, Leia Kleber, Lucas Quitão, Oséas Varão, Paulo Magalhães, Priscila TJ, Rogério Cruz, Sabina H6, Sargento Norvandita, Tatiana Lemos, Tiãozinho Porto e Zander. 10 horas e 9 minutos. Passou-se a hora do dia. Veto 082, de Autoria do Prefeito Municipal de Goiânia, Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do veto, Relatora Tatiana Lemos, foi mantido e encaminhado ao nulo de processamento de detas. Veto 88, Prefeito Municipal de Goiânia, Autora, Vereadora Autora Cristina, pela rejeição do veto, foi mantido o veto e encaminhado ao nulo de processamento de controle. Projeto de Lei Complementar 018, Autoria, Vereadora Priscila TJ, Comissão de Justiça e Direito do Consumidor, aprovado por maioria. Projeto de Lei 042, de Autoria do Vereador Tiãozinho Porto, que altera o parágrafo único da Lei 078,99, comparecer pela Comissão de Justiça e pela aprovação. Relator do Peixoto, Anderson Salles, Aprovado o pedido de vista dos vereadores Paulo Magalhães. Projeto de Lei Complementar 01, de Autoria do Vereador Romário Policarpo, modifica o artigo 135, Código de Postura do Município de Goiânia, comparecer pela Comissão de Constituição e Justiça e Rezação, pela aprovação. Foi aprovado pelos vereadores Cabo Senda. O Projeto do Decreto Legislativo 02, foi retirado da pauta, a pedido da autora, Vereadora Sabina Graceis. Projeto de Lei 495, Autoria do Vereador Carlin Café, que dispõe sobre a cassação de horário de funcionamento, Comissão de Direito do Consumidor, pela aprovação e segunda votação. Foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Projeto 039, Vereador Gustavo Cluvinel, Tite Cidadania, ao Sr. Luiz Gonzaga Barros Carneiro, aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle. Foram aprovados os requerimentos, de 1394 até 054-2019 de Lucas Cuitão, 638 e 1.242 de Anderson Salles, 1.059 e 1.060 de Anselmo Pereira, 12, 45, 46, 47, 48 do vereador Tiãozinho Porto, 13, 49 do vereador Divino Rodrigues e 1.350 e 1.351 da vereadora Doutora Cristina. Vereador Lucas Cuitão, solicitou um minuto de silêncio, pelo falecimento do Sr. Djalma José Pedro Prado, dono do Hospital Santa Helena. Vereador Clé, solicitou no registro de ata, como visitou Rosa, o Sr. Odones, líder comunitário. Os requerimentos 1355 a 1.497 foram aprovados, de plano pelo Sr. Presidente, conforme determinado regimento interno. Requerimentos 1.498 e 1.500 e outro foram enviados à direita legislativa, para serem inseridas na pauta. Às 11 horas e 20 minutos, não havendo mais a ser tratado e a pauta esgotada, encerrou-se a presença de sessão, que lida e, se aprovada, será assinada pelos membros da mesa. Sr. Presidente, essa é a ata. Só apreciação da ata, Sr. Vereador. Perguntaria se algum dos senhores vereadores deseja fazer algum pedido de impugnação, de ratificação da ata, que acaba de ser lida, Srs. Vereadores. Não havendo nenhum pedido de ratificação ou de anulação, eu declaro aprovada. Perguntaria se existe um expediente sobre a mesa. É um expediente emanado da Agência Municipal do Meio Ambiente, esclarecimento sobre a finalidade da Lei Complementar 283, que dispõe sobre a utilização de som automotivo com relação a eventos e utilização desse tipo de som na cidade de Goiânia. Obrigado. Momento destinado à apresentação de matérias, Srs. Vereadores. Pela Ordem, Lúcio Vereador, Dr. Jean. Bom dia, Sr. Presidente. Lécio Alves, Primeiro Secretário, Sra. Pereira, e bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara e também a todos que nos visitam aqui pela esta manhã. Presidente, eu apresento aqui um projeto de decreto legislativo devidamente formalizado. Estou caminhando aí à mesa. Obrigado, bom dia. Obrigado, Sr. Elégio. Momento destinado à apresentação de matérias, Srs. Vereadores. Sr. Presidente, apresentando alguns requerimentos e um projeto de lei e também uma saudação ao Rotary Internacional, que completa, neste ano, 117 anos de atividade, cuja sessão será realizada nesta sexta-feira, dia 22, no Plenário da Câmara Municipal de Goiânia. o Rotary tem feito um serviço sério, altamente humanitário, no nosso município, mantendo, inclusive, escolas, creches e entidades filantrópicas. Obrigado, Sra. Légio. Pela ordem, vereador Álvaro da Universo. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres padres. Bom dia a todos os presentes na Câmara Municipal de Goiânia. Presidente, apresentando alguns requerimentos devidamente formalizados ao secretário do SMT e ao presidente da Comurre. Obrigado. Senhores, pela ordem, vereador Alfredo Bambu, apresentação de matérias. Senhor presidente, eu estou aqui representando alguns requerimentos e gostaria de destacar alguns deles. Um deles, eu estou solicitando ao prefeito de Goiânia hoje, inclusive, ter uma audiência com ele, a secretária da Saúde, para que possa destinar uma ambulância, que está vindo algumas ambulâncias para o município de Goiânia, lá para o distrito da Vila Rica. E lá nós temos quase mil pessoas que moram lá, lá nós temos postos de saúde, então, o que falta realmente é uma ambulância para servir aquela comunidade, porque, inclusive, abriu um loteamento, mais 282 lotes lá, e, com isso, vai ampliar a população e nós precisamos dessa ambulância lá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Celeste. Senhores, momento destinado à apresentação de matérias. Pergunto ao vereador Anderson Bocão, pela ordem. Bom dia, senhor presidente Clécio Alves, decano dessa casa. Presento vários requerimentos devidamente formalizados aqui, para alguns órgãos de atribuições à prefeitura. E quero que, com o senhado, senhor presidente, eu tinha pedido uma audiência no mês de janeiro de 2019 com um novo subintendente, não tinha assumido ainda. Assumei agora e me convidou, agora pela manhã, para encontrar com ele dez horas nascedores. Que constassem a ata que eu terei que sair do plenário para poder resolver uma questão do requerimento da apresentação dessa casa, que está tramitando agora no Estado, uma assinatura só e volta para votar os projetos. Que constassem a ata, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Que constassem a ata a solicitação do iluso vereador Bocão. Bocão. Pela ordem, vereador Divino Rodrigues. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os pares, público aqui presente, imprensa. Só para apresentar aqui, presidente, alguns requerimentos direcionados à CEINFRA, para algumas manutenções de boca de lobo, tapa-buraco e para comúdio. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Vereador Quitão, pela ordem. Bom dia, senhor presidente Clécio, nosso presidente de honra, Anselmo, todos os companheiros da mesa e os presentes. Eu faço aqui, senhor presidente, o protocolo de alguns requerimentos pedindo estudos de trânsito da SMT em áreas de grandes congestionamentos nos horários de pico. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alfredo Bambu. Eu esqueci também de destacar um outro aqui. Houve uma mudança da feira lá do Novo Horizonte, lá na rua, e até hoje não foram instalados os implementos necessários lá. Estamos solicitando a Enel, a CEINFRA, o pessoal que possa fazer uma visita para fazer com que aquela feira, inclusive o Paulo Magalhães esteve sempre lá junto, defendendo lá. Eu junto com ele, como sou morador de lá, a V. Exª também demorou muito tempo lá e representa aquela região. E solicitando de imediato já que o prefeito possa contemplar, eu vou pedir até que o Paulo, nós possamos trabalhar junto isso aí, construir uma feira coberta ali. Eu estou até olhando uma área lá para que realmente possa resolver definitiva a questão da feira do Novo Horizonte. Perfeitamente, vereador. Momento destinado à apresentação de matérias e Lúcio, vereador Denício Trindade, pela ordem. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, profissionais da imprensa. Bom dia, servidores da casa. Senhor presidente, estou aqui apresentando vários requerimentos devidamente formalizados e gostaria de dar destaque a um requerimento da necessidade. Nós estamos aí prestes à inauguração do mutirama, já que acho que já tem quase dois anos daquela fatalidade lá. E está à frente lá o Ronaldo Vieira, uma pessoa altamente competente e comprometida e buscando tudo aquilo que é necessário para que o Parque Mutirama abra, reinaugure com as condições adequadas. Só para concluir, senhor presidente, e gostaria aqui de destacar, na legislatura passada, o vereador Anselmo, inclusive, esteve na inauguração, nós conseguimos a reforma da Praça do Sol, que estava um lixo naquela época. E dentro daquilo que foi previsto na Praça do Sol, nós conseguimos, nós tivemos a ideia de colocar o Pet Place, que é uma praça para cachorros, e colocar o Playground para crianças especiais. Foi a primeira dentro de Goiânia, então aqui nós estamos sugerindo... Pode concluir, Celeste. Nós estamos aqui sugerindo para que, de fato, o prefeito Ides Rezende seja sensível, tendo em vista que o mutirama faz parte da vida dele, e seria um momento também dele criar a instalação de brinquedos para crianças especiais, que acho que não tem coisa pior os pais que têm filhos. Um especial, um normal, vai, leva os dois e só um brinca. Então a ideia é de se... É um investimento muito pequeno, mas que atenderia muitas pessoas, muitas famílias, muitas crianças que contemplariam o lazer também junto com seus irmãos e amigos. Perfeitamente. Ainda momento é destinado a apresentação de matérias. Senhores vereadores, a presidência pergunta se algum dos senhores vereadores ainda deseja apresentar matérias. Não havendo mais nenhum vereador que deseja apresentar matérias, passamos para o pequeno expediente por ordem de inscrição, iluso vereador Paulo Magalhães. Vereador Paulo Magalhães, dez minutos com a partes. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, população que se encontra na galeria, impressa escrita, falada, televisar e redes sociais. O que me traz essa tribuna hoje, como membro da Comissão do Meio Ambiente, eu não posso concordar que os nossos parques fiquem entregues à própria sorte. Hoje, eu estou devolvendo um projeto Amigo Verde para o senhor presidente Gilberto Marques Neto e dizer a ele, o projeto é muito bom, mas nós não podemos, viu, André, entregar a responsabilidade dos parques que pertencem à Goiânia as entidades e também as pessoas físicas e as entidades jurídicas, a responsabilidade de cuidar dos parques. O que me traz hoje é para falar, comentar sobre essa matéria que saiu no Popular, Parque Botafogo é retrato do abandono. Olha, não é o Parque Botafogo, não, todos os parques de Goiânia, André. O areião caiu, o alambrado, no meio de setembro do ano passado, quando incendiaram o Tabocal. Até hoje, está uma parte de Jabuti fazendo aquela alambrada. Os banheiros, quando você está andando na calçada, você não aguenta a fedentina. Vamos ceder esses banheiros para alguma entidade, tomar conta, e cobrar, e manter limpo. Eu gostaria que vocês ouvissem e realmente participassem dessa matéria do jornal Anhanguera, da empresa Jaime Campo. Por favor, na tela. E a gente também recebeu vários QVTs sobre a situação do Parque Botafogo. Então, o nosso assunto agora é o Parque Botafogo. A reclamação lá é sobre falta de segurança, abandono e também desperdício. O Saulo Lopes foi lá conversar com os frequentadores do parque, encontrou gente por lá, conversou com eles, encontrou, claro, muita gente boa, como as irmãs Pereira, mas que também estão preocupadas com a situação do parque. Vamos ver agora. Rodô. Separada pela Marginal Botafogo, a área une o exuberante meio ambiente, a pista de bicicross perfeita, com... vai começar agora o descaso. Nos bancos, as suspeitas podem recair sobre quem pode estar apenas desempregado. Ele passa aqui meio, né? Meio tremendo? É. Sempre que ele passa por ele, fica meio veal, sabe, tem rei do lado ali, do lado de cá, mas embaixo a cabeça, né? Aí segue reto. E a falta de policiamento faz nascer o medo. É Deus que está com a gente aí, mas aí tem que ficar esperto, né? Porque se depender isso da prefeitura aí para manter a segurança nossa, hoje em dia não está sendo suficiente, não. As irmãs Pereira têm uma tática para evitar aborrecimentos. Bolsa, celular, é o que chama ladrão. É só a gente não usar isto. Se estiver apertado, esquece. Os banheiros sempre fechados. A prefeitura disse que serão reformados. Caminhar poderia ser saudável, ultrapassando a lama, mato, né? Aqui a pessoa anda com medo e adrenalina. É para cuidar da saúde, mas o efeito é colateral. É difícil. Você já viu alguma coisa esquisita aqui? Já. É morador de rua que veio abordar a gente, abordou meu pai. As luzes acesas, será que é decoração? Nunca se apagam. Eu contei 20 e conversei também com um especialista. Cada uma gasta o médio mensal de quase 52 reais. Mas são 20. Então, a cada 30 dias, a prefeitura, quer dizer, nós, pagamos mais de mil reais. Um teleférico que nunca funcionou. Essa gente merece um parque bonito por inteiro. Igual a alegria da Anéria. Aê, bom dia! As irmãs Pereira, não tem medo de nada? Não, não tenho. De quê? Eu tenho medo de homem, bravo, bêbado, drogado. Pois é, né? Quem não tem? Bom, atenção então, irmãs Pereira e todo mundo que frequenta o parque, o parque Botafogo, que é um cartão postal da capital. A gente tem aqui já as respostas. A prefeitura estava dizendo para a gente o seguinte, que estuda a possibilidade de reconstruir a antiga passarela que foi desativada para dar lugar então à plataforma sobre ali a marginal Botafogo, para ligar uma área à outra do parque. Sobre segurança, então, uma equipe da Guarda Civil faz o monitoramento constante lá do parque, mas vai então aumentar a frequência das rondas. Os frequentadores agradecem, e com relação ao teleférico, a prefeitura disse que as obras estão em fase de conclusão. Pois bem, minha gente, como eu mostrei para os vereadores e poucos estão prestando atenção na matéria, a matéria de suma importância para a preservação do meio ambiente, para a segurança de quem realmente o frequenta. Olha, o Macambira-Nicunza é o maior parque da América Latina linear, 26 quilômetros. Verba tem e a obra não termina. Não temos segurança, tudo que foi feito está sendo depredado por aqueles que realmente não respeitam o bem público. Eu, conversando com o vereador Álvaro da Universo, ele realmente comentou alguma coisa sobre o parque. Eu gostaria de você dar uma parte para que você comentasse sobre o parque e você tem dúvida. vereador Paulo, realmente lá no Parque Itacoaral também tem muita reclamação sobre abandono. O abandono também do Parque Itacoaral lá no Goiânia Viva é um parque belíssimo mas que está abandonado também. Existem muitas praças quebradas, muitas pistas de caminhada com plantas, então quer dizer, realmente ainda tem que fazer uma melhoria grande lá no parque. Além disso, meu amigo Bocão, cachorro de grande porte, o cara carregando um pitbull alto de vale sem focinheira, é o patinho, é o skate, é a bicicleta em alta velocidade na pista de caminhada e realmente as coisas acontecem. A parte é o nosso companheiro Andrei. Vereador Paulo Magalhães, muito bom dia. Vereador, muito importante o tema que o senhor traz à discussão, a manutenção, preservação e melhoria dos nossos parques municipais. com relação ao projeto apresentado pelo prefeito Iris, que visa permitir parcerias entre o poder público e a iniciativa privada que quer manter e melhorar parques e praças sem cobrar nenhum centavo do cidadão, do visitante, daquele que vai lá usufruir daquele patrimônio público, não vejo problema, discordo de vossa excelência. Eu vejo que a sociedade civil organizada, o empresariado, fazendo também um trabalho social de relevo e de importância que gera benefício para toda a coletividade. Continuará sendo o patrimônio da cidade, de todo o goianiense, e ele terá uma melhoria, já que a Prefeitura hoje, como quase todas as administrações públicas no país, enfrentam uma crise econômica sem precedentes. Isso não descaracteriza o uso e isso faz com que, vejo eu, melhoremos os próprios públicos, dando a oportunidade para que o cidadão possa, de fato, ter parques seguros, limpos, cuidados e, acima de tudo, tranquilos para o uso. Eu agradeço a sua interferência, mas essa crise não atingiu nem Rio Verde, nem Catalão, nem a cidade formosa, porque os parques são limpos, maravilhosos, as ruas limpas agora. o parque Cascavel foi feito por algumas empresas com o parque Cascavel, mas eles acabaram com o lençol freático, secou o lago Cascavel. É claro e evidente que quem vai tomar conta desses parques são os empresários que gostam de construir prédios no entorno dos parques e, quando vão perfurar para colocar a estrutura, eles atingem o lençol freático. Sabe o que acontece? A água seca, a água vai para Meifio e, de lá, tem uma destinação direto para o Porta Fogo, para o João Leite, aliás, para o Meia Ponte e a destinação da água não tem mais destino que seria ali naquele parque. Portanto, eu estou devolvendo o projeto, fiz as minhas pesquisas e vou aguardar o resultado. Eu admiro muito o empresário que vai assumir a responsabilidade de um parque sem fins lucrativos, vai gastar muito dinheiro e, se realmente, vai dar conta do recado. Esse é um ponto de derrogação que eu faço. Portanto, ao presidente da AMA, o senhor Gilberto Marques Neto, estou devolvendo o projeto que o senhor me cobrou. Espero que, realmente, esse projeto traga algum benefício à população de Goiânia, porque, no momento, os parques estão entregues à própria sorte e, realmente, o povo não tem como fazer caminhada nem praticar esporte. Fica aqui o meu protesto contra a administração da AMA, que, realmente, não tem correspondido para com o bem-estar dos parques. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado, vereador Paulo Magalhães. Por ordem de inscrição, o ilustre vereador Oséias Varão. Vereador, Oséias Varão está inscrito. Oséias Varão, dez minutos com direito à parte. Pequeno expediente. Presidente, eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com os pares um pouco da fundamentação das minhas ações, do meu posicionamento do meu posicionamento nesta casa acerca do projeto que cria os cargos comissionados aqui nesta casa. Eu quero dizer que não tenho nenhum prazer em estar em, às vezes, em divergência, em confronto com a maioria da casa. e eu quero contextualizar os colegas acerca do porquê tenho me posicionado com muita firmeza contra a criação desses 130 cargos comissionados aqui pela Câmara. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento de crise generalizada no país que é preciso que haja sensibilidade dos políticos para o momento em que nós estamos vivendo onde a população não tem os serviços públicos básicos de forma satisfatória. e, por princípio, sempre me posicionei contra o aumento de despesas com o pessoal no poder público. Eu entendo que o nosso grande problema não é falta de pessoal. Nós precisamos ganhar eficiência nas nossas ações, às vezes, até com redução de pessoal. Esta é a minha convicção. E a maneira com que me posicionei e manifestei nesta tribuna na primeira sessão, na aprovação, na primeira sessão de votação do projeto, decorre de um contexto em que o presidente desta casa, numa reunião feita ali na sala da presidência, quando apresentou a nós, vereadores, a reforma administrativa e, dentre outras coisas, apresentou, por exemplo, mecanismos, a implantação de mecanismos de controle da segurança dessa casa, que foram objetos, inclusive, do meu elogio. Na época, eu disse que essa é a casa do povo, não é a casa da mãe Joana, portanto, se nós queremos respeito da população, essa casa tem que ser organizada, o controle de entrada precisa ser feito para que a população trate essa casa com respeito. Então, eu elogiei essa iniciativa do presidente dessa casa. Ocorre que, no mesmo dia, o presidente nos informou, depois de apresentar a reforma administrativa, que só iria apresentar aqueles projetos se houvesse a concordância e a assinatura de todos os vereadores. Me lembro bem dessa fala. Diante dessa fala do presidente, eu fiquei tranquilo. Por quê? Porque eu já estava determinado a não assinar e imaginei, portanto, que o projeto não seria apresentado. Posteriormente, me lembro bem de dois vereadores, procuraram-me para saber o meu posicionamento e eu disse que era contra o projeto que aumenta os cargos comissionados aqui na casa. E aí, eu estou vendo a movimentação na casa, vários vereadores conversando, articulando acerca dessa questão e sou surpreendido naquela terça-feira da primeira votação com o projeto sendo incluído através de inversão de pauta. Ora, foi dito que só seriam apresentados esses projetos polêmicos se tivesse a assinatura de todos os vereadores. Não tem a minha. Como é que esse projeto está sendo incluído? Foi quando eu pedi vistas do projeto e me foi negado por esse plenário e eu subi da tribuna e fiz aquela manifestação. Então, é dentro desse contexto, de um contexto que eu entendi que não estava sendo cumprido o que foi colocado, é que eu me manifestei da maneira firme e dura com que me manifestei pela convicção que tenho que é o equívoco da parte dessa casa aprovar esse projeto. mantenho, é claro, o meu respeito pelos colegas. Divirjo de posicionamento, não concordo com esse posicionamento, mas mantenho o respeito pelos colegas e é isso que eu quero deixar claro. Vou continuar me posicionando contra o projeto, por convicção e não por outra razão. Agora, da mesma maneira que respeito o posicionamento dos colegas, eu quero pedir que respeitem também o meu. É isso que tenho a dizer. Muito obrigado, presidente. Seguindo a ordem de inscrição, ilustre vereador Zander. Estão de ordem, vereadora Sabrina Garcessa. Vereador Zander, está inscrito. Senhor presidente, apresento aqui um requerimento endereçado à Prefeitura de Goiânia solicitando um descritivo de onde foram investidos os duodécimos devolvidos ao executivo referente ao ano de 2017 e 2018. Lembrando que 2017 foram 17 milhões e 2018 13 milhões devolvidos por essa casa à Prefeitura. A gente tem recebido várias denúncias de falta de equipamentos públicos de qualidade, escolas, CEMEIs, CAIS, PSFs. Então, gostaria de saber, gostaria de ter um descritivo, até porque foi solicitado por mim, que 100 mil pudesse ser feito um convênio com o CEVAM, que vai fechar por falta de estrutura, e não foi feito isso. Então, quero, protocolando aqui, espero que a Prefeitura responda o mais rápido possível. Palavra, vereador Zanderfab. Seu presidente, muito bom dia, um bom dia a todos e a todas. Seu presidente, vou usar essa tribuna aqui muito rapidamente para reforçar tudo aquilo que disse ontem com relação ao vereador Kleber, Carlin, Clécio, Andrei, Johnzinho, Elton, todos que aqui se encontram, para reforçar a solicitação e o pedido de urgência que foi feito não por mim, mas pelo prefeito, pelo prefeito Iris Rezende, ao nosso secretário do Zonan. E vou cobrar todo dia, a partir de agora, porque eu consegui fazer com que a área que o prefeito destinasse, Divino, vereador Divino Rodrigues, uma área que é da Prefeitura para nós começarmos ali o atendimento e a construção, a reforma e construção da parte do Hospital Pupo Veterinário, nós conseguimos conscientizar tanto a Comurg quanto a Secretaria de Saúde de nós retirarmos dali o arquivo que estava com subfuncionamento, aquela área lá, se nós não tivéssemos tomado essa decisão, vereador Oséas Varão, ela viraria um OCO, que é uma área grande, e o prefeito determinou numa reunião com sete secretários, depois com dois secretários, depois com um secretário, depois foi comigo lá na área e anteontem me chega o secretário do Zonan dizendo que não tem efetivo para fazer. Se eu pudesse, vereador Clécio, eu doaria o efetivo lá da minha empresa para fazer, parece que eu não posso, eu sou impedido, não tem impedimento legal para poder fazer a reforma e nós começarmos lá, esse que será, na minha opinião, um dos grandes legados que o prefeito Iris Rezende vai deixar e ele já falou o que quer fazer, tanto que sancionou na íntegra. Agora, o secretário do Zonan tem que ter o entendimento de que ele está colocando o prefeito Iris Rezende, Andrei, Vossa Excelência que conhece ele muito bem, talvez Vossa Excelência Clécio Paulo Magalhães, quem mais conhece o Iris aqui. Eu conheci o Iris pessoalmente, igual nós estamos aqui, reeleito, nunca tinha estado presente, mas já tive dele, tanto que faço parte da base dele hoje, a confiança que o que ele fala para fazer, ele não faz jogo, Clécio. Na minha opinião, o Iris não faz jogo de mandar fazer um negócio e não fazer. Então, se o do Zonan estiver fazendo esse jogo com o prefeito, eu, como vereador da base, não vou aceitar. Ele está descumprindo uma determinação do prefeito, nós colocamos, vou dar uma parte para você, só concluir o raciocínio, ele está indo em desconformidade com o que está protocolado das 15 obras, das principais obras e nós conseguimos, eu consegui, junto com a mobilização, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, com todos os órgãos competentes, a AMA, a doutora Luana, o presidente da AMA, que nós colocássemos essa obra dentre as 15 que são prioridades para esse ano de 2019 e ele está descumprindo a determinação do prefeito, porque o prefeito já falou para ele, determinou o que é para fazer e eu não acredito que o prefeito esteja fazendo esse jogo comigo e com a Câmara, porque a aprovação aqui foi unânime. Vou dar uma parte à vossa excelência, vereador Paulo Magalhães. Rosane, para fazer omelete tem que quebrar ovo, sem ovo não tem omelete, sem dinheiro o secretário não tem como fazer a obra sua não, chama o secretário e vai com ele lá no prefeito para o prefeito falar pega o dinheiro lá no saco e põe na obra. Não tem um centavo a imaginar o Botafogo naquela bagunça, não tinha dinheiro para comprar arame, para comprar um parafuso tem que ter assinatura do prefeito, Zander. Leva ele ao prefeito para não cometer injustiça com um cidadão que está trabalhando sem recursos. Eu já vi ele dar cheque do bolso dele, dar conta pessoal, cheque pré-datado para comprar material para fazer a lama assáutica. Então, de forma que eu acho que não podemos cometer injustiça. pega o secretário e vai até o prefeito e fala, prefeito, de onde vai sair o dinheiro para construir essa obra? Porque eu sei que você tem prestígio com o prefeito e o prefeito realmente vai cumprir esse pedido, mas tem que dar a solução. Para fazer o melhor, tem que quebrar o ovo, tem que sair o ovo de algum lugar. vereador Paulo, com todo o respeito, eu já fui com ele lá seis vezes. O prefeito, o prefeito já determinou, eu com o vereador Andrei, dos 17 milhões que foram devolvidos, 13 milhões que foram devolvidos esse ano, nós solicitamos dois, o prefeito acatou. O recurso está no tesouro, o prefeito colocou nas obras que serão prioridade para esse ano. Então, não é o recurso, é inoperância mesmo. E eu não tenho medo de falar com todo o respeito que eu tenho ao Dozonan. Por onde ele passou foi um fracasso. E eu quero que ele esteja bem. Eu não quero que ele seja mais um fracasso como foi na Incol, como foi na Enza, como foi a outra passagem dele na CINFRA. Eu vou dar uma parte ao vereador Carlin, logo após Anderson e Andrei. Vereador Zander, eu quero te parabenizar. Eu sou testemunha da audiência que o senhor teve com o prefeito. Eu estava lá. o prefeito determinou e disse que essa obra ficaria pronta esse ano e que os recursos já estavam garantidos. E que não queria elefante branco. Eu não quero elefante branco. Já está lá. Então, quando eu estava em audiência com vossa excelência no dia que o prefeito determinou. Eu só acho, hoje eu tive sete e meia na prefeitura falando com o doutor Paulo Ortega. Eu tive a oportunidade de falar com o secretário do Zonan. Eu acho que está alguma coisa aí que não está encaixando, mas eu tenho certeza. Eu também quero fazer uma testemunha que o secretário ele tem tido algumas dificuldades, mas ele tem procurado acertar, vereador Zander. Eu tenho certeza absoluta que o senhor irá realizar um dos maiores sonhos também dessa comunidade. Nós temos 200 mil animais abandonados e o prefeito disse isso na reunião. Então, eu quero aqui testemunhar que na audiência eu estava quando o prefeito disse, vereador Zander, esse ano essa obra será realizada. Obrigado, vereador Anderson Bocão, logo após, vereador Andrei e Sabrina Garcês. Eu peço para que vossas excelências usem um minuto para que eu possa concluir. Vereador Tiãozinho, você dá vossas excelências. Vereador Zander, eu não tenho procuração para defender nenhum secretário, mas ao do Zanã, sim, eu quero dizer que ele, apesar de todo o meu convocionamento aqui de independente, vereador independente, mas que voto matérias com o prefeito quando eu acho que é certo, eu elogio o prefeito quando eu acho que é certo. Por exemplo, foi retirada uma faixa PDS minha com tudo pronto, tudo organizado. De repente, tinha todos os motivos, fui até o prefeito, peguei o autorismo dele para que pudesse implantar um semáforo, um vereador disse que foi pedir dele, que forçou para ter, mas o prefeito deu um autorismo nesse semáforo e chegou lá no Fernando, o Fernando não entendi, sabe o que eu fiz? E até quero parabenizar a sua fala, fui até o prefeito com esse assinato e o prefeito, a sua assinatura tem valor? Ele falou assim, tem, então pega o telefone agora, ligue para o Fernando Santana porque ele não está cumprindo. E de imediato, o prefeito ligou e assim foi implantado o semáforo da Ponta Grossa com o Guaracha, você deveria fazer isso. Em relação ao Dozanal, ele revitalizou um fundo de vale do Corro Gago Branco que tinha 20, 15 anos que não era feito e fez. Então, assim, faça isso, porque ele com todas as dificuldades estava mostrando alguma coisa para essa Goiânia, está tendo força de vontade mesmo sem recursos. Obrigado pela parte. Obrigado. Parabéns pela sua fala. O vereador Andréia Zereto. Vereador Andréia Zereto, serei breve. Primeiro, parabéns pela defesa da causa animal, pela luta incessante para que nós tenhamos a estrutura necessária para dar dignidade a esses animais, mas, em especial, garantir ao proprietário desses animais que eles tenham aonde recorrer nos momentos que mais precisam de auxílio, que são doenças, acidentes com esses pequenos animais. Eu tenho convicção da seriedade, da competência e da capacidade administrativa de Iris Rezende. Não é à toa que é prefeito pela quarta vez. Se Vossa Excelência já esteve com ele, fui testemunha e ele autorizou, a obra vai sair. Cabe agora ao secretário de infraestrutura buscar os meios. Quem faz a cadeira é quem está sentado nela. Se ele tem dificuldade de viabilizar os recursos, que procure o secretário de Finanças e faça valer a determinação do Prefeito Iris. E me coloque à disposição de Vossa Excelência para, junto, somarmos nossos esforços e viabilizarmos aquilo que já é determinação do Prefeito Iris, que é a construção do Hospital Público Veterinário. Obrigado, vereador Andrei. Vereadora Sabrina, eu vou citar a Vossa Excelência para que a Vossa Excelência tenha um minuto depois, porque eu estou no meu minuto final. Eu quero dizer o seguinte, vereador Anderson Bocão, eu tenho muito respeito pelo dozonan também. E eu estou fazendo uma crítica construtiva para ele, porque eu sei das dificuldades que ele tem. Agora, eu não vou aceitar o secretário virar as costas para mim, não. Eu fui conversar com ele, ele virou as costas para mim e disse que não tinha efetivo. O meu mandato aqui, o meu segundo mandato, eu sou vereador reeleito dessa casa, com muito orgulho, me custa muito caro. Um minuto para concluir, senhor presidente. Me custa muito caro, e não é financeiramente, não. Financeiramente é o que ele menos me custa, vereador Cléss. Vossa Excelência que está aqui há mais de cinco mandatos, vereador Anselmo que está aqui há quase 40 anos. Ele me custa a viagem de fim de ano dos meus filhos, ele me custa minhas noites mal dormidas para ajudar uma pessoa que está doente, vereador doutor Jean. Vossa Excelência sabe bem o que é isso. agora, o que não pode acontecer, para concluir, então, vereador, eu não estava... Um minuto para concluir. Obrigado. Então, o que não pode acontecer é secretário que não teve um voto e que não representa, a não ser a indicação que ele tem, a não ser a indicação que ele tem, que é de uma organização muito forte, virar as costas para a vereadora e não dar a resposta que seja a resposta que a lei determina, de que a determinação daquele que o chefe dele fez, que é o prefeito municipal, então, eu respeito muito o Dozonan, mas cobro respeito, porque quando ele vira as costas para mim, ele vira as costas para essa casa aqui, vereador Anselmo. Quando ele fala para mim que não tem o efetivo e não dá nem moral e vira as costas, ele vira as costas para todos vocês, porque hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer um de vocês. Falar que está muito bonito, falar que você está beleza, que você está numa festa e tal, é bom, eu quero ver o cara falar e não ser na hora da dificuldade. Então, eu estou falando para o Dozonan o seguinte, eu estou dando um alerta para ele, não é uma ameaça, é uma alerta de quem quer que ele acerte e nessa causa, o meu sonho é que ele continue agindo do jeito que ele está agindo, porque aí eu vou mostrar para ele quem que é a Câmara. Questão de ordem, vereador Milton Mercês. Sr. Presidente, não é questão de ordem, eu quero até fazer uma defesa do secretário, em virtude do vereador do meu partido, o Zander. Coitado, o Zander não manda nada não, ele está obedecendo o íris, esquece disso. Não vale nada, eu não estou falando que não vale não, ele está obedecendo o íris, eu acho que você está fazendo o seu papel, mas o secretário, tadinho dele, é uma pessoa boa, não condena ele não, não prende ele não, não mata ele não, entendeu? É um menino bom, o menino quer acertar, mas quem manda é o chefe, quando o chefe mandar mesmo, vai executar. Foi citado, vereador Zander Fábio. Meu, meu, presidente do meu partido, vou parar, vereador Anselmo, vou ouvir o Bacalino, mas tadinho é de mim, tadinho de mim, que fica indo lá em reunião, tadinho de mim, que fica resgatando o cachorro de quem não tem condição de levar, tadinho de mim, que não, uai, se não for para ele resolver os problemas, ele não precisa dele estar lá não, uai, ele tem que estar lá para resolver problema, eu tenho a assinatura do prefeito, eu confio na assinatura do prefeito, e vou cobrar ela dele hoje. Foi citado, vereador Tiãozinho Porto. Obrigado, presidente Romário. Vereador Zander, mais uma vez, parabenizo a vossa excelência, inclusive o Carlinho, hoje de manhã, nós falamos sim, para o secretário da CEIP, falamos, da sua preocupação, e ele garantiu, vereador Zander, que vai estar empenhado, que isso aí não é, hoje virou, o projeto do vereador Zander, pegou toda a Goiânia, e todo mundo abraçou essa causa, desse projeto, inclusive tem projeto, meu e do Carlinho, que ele já afirmou, que vai viabilizar, não só o seu, mas de todos os outros vereadores aqui, então acredito, como o prefeito falou, colocou a casa em ódica, nessa questão financeira, e esse ano e o ano que vem, Goiânia será um canteiro de obras, e será beneficiada toda a população, principalmente os nossos vereadores, então reforcei, e principalmente a causa animal, então, só para reforçar, presidente, obrigado. Questão de ordem, vereador André Azeredo. Presidente, encontra-se na casa, em tramitação, o Código Tributário Municipal, vejo como louvável a iniciativa da Prefeitura, a necessidade de simplificar, e dar transparência, a relação entre o fisco e o contribuinte, isso é importante, desde que todos tenham certeza, das suas obrigações, e dos seus direitos, o que nós não podemos permitir, e já, desde já, deixo o meu alerta, é que não será aceito, a desculpa de se atualizar o Código Tributário, para aumentar imposto de quem quer que seja, o jornal trouxe no último final de semana, que o IPTU da cidade de Goiânia, teve um crescimento na sua arrecadação, de quase 90% nos últimos quatro anos, Goiânia hoje tem uma capacidade tributária, no limite, o cidadão não aguenta mais novos impostos, maior carga tributária, da mesma forma, como não aceitarei aumento de impostos, também não aceitarei benefícios indevidos, para quem especula imóvel, esse é o meu posicionamento, vereador. Vereador Andrei, o seu posicionamento é elevável, acho que esse é o posicionamento aqui, da Câmara Municipal, e quero até lhe agradecer, aqui em nome da Casa, por não ter colocado em pauta, no ano passado, o Código Tributário, para que pudesse ser melhor discutido, esse ano nós vamos exaurir essa discussão, até o limite. Encerrado o pequeno expediente, por favor, vereador, a pauta. Pauta do dia, primeiro projeto, doutora Cristina, ausente momentaneamente, Gustavo Cruvinel, dispõe sobre a inclusão da categoria de atletas com deficiência, nas corridas de rua, e a incisorção de 50% no pagamento da taxa de inscrição, para os casos que especificam no município de Goiânia, Gustavo Cruvinel, autor, comissão das pessoas portadoras de deficiência, relator, Carlin Café, pela aprovação. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O projeto é o seguinte. 082. Projeto de lei, coro simples, altera o parágrafo único do artigo 1º da lei complementar de 8 de junho de 1999, estabelece normas para alienação de bens municipais e da outras providências. tínhamos imposto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Hélio Peixoto, pela aprovação. Só um momento, vereador, te vamos fazer uma correção aqui. Andrei. Presidente. Presidente, a questão é o seguinte. Esse projeto, ele trata-se como emenda, a emenda idêntica a um projeto que ontem foi pedido, vista, se não me falo a memória, pelo vereador Paulo Magalhães e pelo vereador Anderson Salles. Os dois são de autoria do vereador Tiãozinho Porto. Nesse que encontra-se na pauta hoje, o vereador Tiãozinho Porto apresenta um substitutivo, de uma matéria totalmente diferente daquela que traz a emenda. razão pela qual eu peço vista do projeto, desde que está em pauta, para melhor aprofundar o estudo e compreender o desejo de fato dele. Está em votação o pedido de vista do vereador André Zeredo. Os favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador. Projeto seguinte. Projeto de Autoria da Vereadora Priscila TJ, Estadê determina que o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na internet o ícone contendo informações de conselhos municipais e de outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Autora Vereadora Priscila TJ, Tatiana Lemes, pela aprovação. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte, secretário. 0198. Dispõe sob a obrigatoriedade da fixação de placas com informações sobre despesas em eventos promovidos e patrocinados ou com o emprego de dinheiro público e da outras providências. Anderson Salles, Finanças, Orçamento e Economia. Lucas Quitão, pela aprovação. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte, secretário. 0240. Dispõe sob desconto para multas de trânsitos e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Autôs Anderfab, o relator Eduardo Prado, pela aprovação. O projeto está em discussão. Para discutir a matéria, vereador Anderfab. Sr. Presidente, eu fui alertado pelo vereador Andrei, o projeto tem um erro formal e eu vou pedir vistas para que eu possa fazer a correção. Está em votação o pedido de vista do vereador Zanderfab. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador. Projeto seguinte, secretário. Próximo. Precisamos de coro qualitativo. Presidente, inversão na hora da pauta do dia. Projeto de lei 024 de 2019, altera os dispositivos do quadro de servidores da Câmara Municipal de Goiânia, autoriza a realização de concurso público e da outras providências. Está em votação o pedido de inclusão e inversão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado o pedido de inversão, inclusão. Projeto, vereador. Presidente, já lemos, altera a lei 10.137, de 21 de março, que dispõe sobre a questão dos quadro de servidores e autoriza o concurso público e da outras providências. Está em discussão o projeto. Para discutir a matéria, é o vereador José Esvarão, e, em seguida, é o vereador André Azeredo. Os outros dois. Presidente, eu tenho já reiteradamente me manifestado contra a aprovação desse projeto aqui na casa, mas eu quero aproveitar essa oportunidade da segunda votação para chamar a atenção dos meus pares com todo respeito em relação ao que está ocorrendo aqui nesse projeto e o porquê da minha divergência convicta e determinada acerca desse assunto. Primeiro, eu acho, e repito, extremamente inoportuno que esta casa, um órgão político, ao meu ver, se desincule completamente dos anseios da população nesse momento. Nós estamos vivendo um clima, no Brasil inteiro, em que só se fala em austeridade, em redução de despesa com o pessoal na esfera pública. Eu acredito, presidente, que sejamos a única Câmara do Brasil a, nesse momento de crise, estar aprovando um projeto que aumenta a despesa com o pessoal. Acredito, tenho quase certeza disso. Então, eu tenho me posicionado contra esse projeto e quero argumentar aqui em relação a um dos principais pontos daqueles que são favoráveis ao projeto é que o recurso que vem para a Câmara decorrente do DOA décimo seria devolvido para a Prefeitura e não haveria destinação específica estabelecida não haveria como essa casa controlar, verificar a aplicação desses recursos. Eu quero, portanto, pedir a atenção dos pares. Por quê? Eu estive conversando com o secretário de Finanças do município e ele me autorizou a fazer referência à conversa que tivemos acerca disso. A minha preocupação é se não haveria uma forma, um caminho a ser encontrado em que esses recursos que a Câmara Municipal economiza e devolve ao Poder Executivo, se não teria como a Câmara Municipal fiscalizar a aplicação desse recurso ou direcionar a aplicação desse recurso. E, juntamente com o secretário, acredito eu, nós encontramos um mecanismo que eliminaria esse problema. e aqui fica a minha sugestão, é que nós incluamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias um dispositivo, um artigo que obrigaria a Prefeitura quando da suplementação orçamentária decorrente da sobra de recursos do exercício anterior, devolvidos pela Câmara, porque é assim que funciona, é feita uma suplementação orçamentária no ano seguinte para usar os recursos do ano anterior. Então, nós poderíamos colocar um dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias em que a Câmara Municipal obrigaria o Poder Executivo ao suplementar os recursos que sobraram no orçamento do ano seguinte, a Câmara Municipal obrigaria o Poder Executivo a dar destinação específica a esse recurso suplementado decorrente da devolução da Câmara. Se fizermos isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, segundo conclusão minha com o Secretário de Finanças, é possível fazer um bom acompanhamento desses recursos que são devolvidos pela Câmara, que eu gostaria muito, por exemplo, de sugerir que fossem aplicados para melhorar a diária que hoje é paga para as UTIs, vereador Anselmo, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência. Hoje não tem nada que me angustie mais, com muita sinceridade, de coração, aqui nessa cidade, do que todos os dias estar acompanhando o desespero das pessoas que estão vendo as suas pessoas da família morrendo nas filas da UTI. Eu fiz um estudo e verifiquei o seguinte, a grande parte, a razão fundamental pela qual não temos disponibilidade de UTI na cidade de Goiânia, decorre do valor pago. São várias razões, mas uma das fundamentais é essa, é que, enquanto a iniciativa privada, a Unimédio, por exemplo, paga R$ 2.500,00 a diária de UTI, o Poder Público paga R$ 1.000,00 e poucos reais. Então, você não tem UTIs suficientes. Portanto, eu anseio muito por um momento em que nós possamos melhorar o valor que é pago pelas UTIs para que nós possamos, assim, aumentar a quantidade de UTIs disponíveis. Eu penso que esse recurso que sobra da Câmara, se fosse aplicado com essa finalidade, a população de Goiânia agradeceria muito. Fica a minha sugestão com todo o respeito aos nobres pares em relação a essa questão. Concluo a minha fala, presidente, solicitando vistas desse projeto. Muito obrigado. Em votação, pedido de vistas do vereador Oséas Varão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o pedido de vistas. Vereador, V. Exª levantou um tema importante, mas que pouco vi muitas pessoas falarem. A Câmara Municipal, no primeiro mês, a mesa diretora devolveu ao Paço Municipal R$ 1,5 milhão. Talvez a V. Exª não saiba dessa informação, mas é importante ressaltar aqui que um projeto, como a V. Exª disse aqui, foi tentado no ano passado aqui pelo vereador, se não me engano, Alisson Lima, hoje deputado estadual. E, na época, a Procuradoria da Casa entendeu que era inconstitucional uma vinculação de devolução de despesas a gastos da Prefeitura de Goiânia. Mas, de antemão, para salientar a preocupação de V. Exª, que é uma preocupação não só sua, mas de como todos aqui, eu não vi ninguém falando, por exemplo, que a Câmara Municipal, dos 400 estagiários hoje, que nós poderíamos ter, nós temos 250, um corte de 150 estagiários, que, no final do ano, gera uma economia de quase 4 milhões. Então, eu acho que, talvez, na hora de usar a palavra aqui, seria importante também, não só falar de gastos, mas falar das economias, como, por exemplo, aqui, o corte de algumas licitações que foram feitas aqui, que nós estamos cortando pela metade os valores, gerando economia para a Prefeitura, e pode ter certeza que, ao final do ano, será feita devolução dessa casa em grande volume para a Prefeitura. Até porque, logo no primeiro mês, um milhão e meio já foi devolvido. O vereador Felizberto Tavares, questão de ordem. Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para também discutir o projeto. Vereador Andréa Zeredo, para discutir o projeto. Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, servidores da Casa, a imprensa presente, a todos da galeria, cidadãos que nos assistem pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Primeiramente, queria parabenizar pela informação que V. Exª traz a todos nesse momento, da economia feita já no mês de janeiro. Parabéns, presidente. Estive à frente dessa casa e sei o tanto que é difícil buscar, gastar com responsabilidade, aplicar devidamente os recursos públicos, com austeridade, com transparência e com legalidade. Uma parte, presidente. Uma parte, vereador. Até para lhe agradecer, vereador, essa economia feita no primeiro mês foi possível porque V. Exª, quando saiu da presidência dessa casa, deixou todas as contas em dia e dinheiro ainda em caixa para que seja já empenhado, para que sejam feitos os pagamentos. Por isso, nós não utilizamos o recurso de janeiro, não era obrigação de V. Exª fazer isso, mas o fez. Nós utilizamos o recurso que V. Exª deixou empenhado, fizemos os pagamentos que eram para ser feitos em janeiro, V. Exª fez em dezembro e, por isso, conseguimos a devolução. Isso é fruto do seu trabalho e não do meu. Parabéns, presidente, pela conduta. Nós estamos tratando de um projeto de lei, se não me falo a memória, é o projeto de lei número 24, barra 2019, que cria cargos em comissão nessa casa. Presidente, respeito a posição da mesa diretora, mas sou totalmente contra. O que nós devemos fazer é olhar o que a sociedade sofre nesse momento. uma crise econômica sem precedentes na história do nosso país, na história do nosso Estado. Os servidores estaduais estão sem receber o mês de dezembro. Goiânia, depois de dois anos de muita dificuldade, o prefeito Iris anuncia hoje o pagamento do salário no mês, dentro do mês, resgatando um compromisso assumido ainda em campanha. Mas tudo isso, fruto de controle rigoroso dos gastos. Eu discordo daqueles que falam que criar mais de 100 cargos em comissão não vai aumentar as despesas da Câmara. Vai sim, pessoal. Vamos ser transparentes. Nós temos um doadécimo que hoje gira em torno de R$ 9,6 milhões a despesa de pessoal ela vai aumentar em torno de R$ 600 a R$ 800 mil por mês. Então vai aumentar a despesa sim. O que eu entendo que é necessário é que nós tenhamos aprimoramento no trabalho, aumento da eficiência e com isso mais qualidade no trabalho desenvolvido por nós vereadores e por essa casa. E não aumentar cargos em comissão para que nós tenhamos a possibilidade de indicar quem quer que seja. Sei que muitos podem contribuir com a qualidade do trabalho mas não é a prioridade. O projeto é inoportuno diante da grave crise econômica que enfrentamos onde devemos gastar com responsabilidade cada centavo e não ampliando cargos muito menos em comissão. Segundo, é inadequado porque a meu ver não é com cargos em comissão que se aumenta a eficiência e qualidade e sim promovendo concursos públicos qualificando o corpo técnico permanente. e terceiro, vejo que ele é um desrespeito à sociedade. Nós temos uma carga tributária no Brasil que é absurda. Me pronunciei há pouco dizendo que sou contra qualquer aumento de imposto que porventura esteja embutido no código, no projeto de código tributário que tramita nessa casa porque entendo que não temos como mais cobrar da população que banque a administração seja o executivo ou o legislativo. O que a população espera de nós é a fiscalização adequada dos recursos públicos. Mas, acima de tudo, há boa aplicação em obras, serviços e infraestrutura de qualidade para que todos tenham melhor e mais oportunidades. aumentar despesas com o pessoal é um desrespeito à cidade de Goiânia, é um desrespeito ao contribuinte pagador de imposto, é um desrespeito a quem nos elegeu e, por isso, respeito à opinião dos pares, mas peço que reflitam. Não façamos com que esse projeto seja aprovado. Votem contra, respeitem a cidade de Goiânia, respeitem o contribuinte e peço, presidente, que o voto é uma votação simples, mas que seja colocado no painel para que a cidade saiba o pronunciamento e a posição de cada vereador dessa casa. Sou contra. Muito obrigado. Para discutir o projeto, o vereador Felizberto Tavares, questão de ordem, vereador José Asvarão. Presidente, só enquanto o vereador Felizberto aproxima ali da tribuna, eu gostaria de registrar o meu requerimento de que essa votação seja nominal, por gentileza. Está registrado, vereador. Senhor presidente, nobres pares, alguns mais experientes dizem que em votação polêmica a gente tem a saída para a direita, a saída para a esquerda, mas já diz lá no apocalipse. Deus vomita os mornos, os mornos. Então, uma decisão em que vai mexer com a Câmara, vai mexer com a população de Goiânia, vai mexer com a opinião pública, eu me sentiria extremamente covarde se eu não viesse aqui na tribuna e manifestasse para os senhores e também para aqueles que nos assistem, sobretudo aqueles que nos pagam, aqueles que bancam todo o custo. Acompanhei, participei da discussão do projeto, vereador Policap, respeito bastante, mas acima do que a gente faz aqui, nós temos os patrões que estão lá na rua nos cobrando, cobrando posicionamento. Esse projeto, nesse momento, vai custar a todos nós uma ira incomensurável por parte da população. Nós temos que ser bastante, tem que ter sabedoria o suficiente para saber como é que está sendo a manifestação da rua. Eu tenho grupos de pessoas ligadas a mim que estão acompanhando e orientando para que nós façamos o contrário. Aqui eu poderia muito bem votar aqui em favor aos pares e ficar como está, mas eu ando na rua. Eu respeito aquelas pessoas que são aqueles contribuintes. No momento desse, não quero aqui repetir o que o Andrei falou, tenho sistemáticas críticas sobre a vossa administração, mas nesse ponto tem que dizer que tem razão. Nós não podemos, com todo respeito e peço a vene e mil perdões, não podemos aprovar esse projeto sem que tenhamos uma discussão bastante ampla. E se nós fizermos isso aqui, do jeito que a opinião pública está, com certeza nós vamos amargar e não vamos ter condições de andar em rua e em ônibus que eu ando. Eu não vou dar conta de explicar para as pessoas próximas de mim quais são as razões e os motivos para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, cautela e canja de galinha nunca é demais. Portanto, eu vou aqui declarar meu voto contrário ao projeto por não achar e não ter condições de ver as justificativas para eu justificar todas as pessoas essa minha conduta. desde o primeiro momento da discussão para cá eu venho pensando, eu venho analisando, eu venho discutindo, eu venho sentindo, eu vejo a manifestação, eu vejo também a defesa da mesa diretora e agora eu tenho que me decidir. E a decisão é justamente para essa finalidade de nós não votarmos a favor do projeto. Era isso que eu tinha que discutir e apresentar, não dentro desse proselitismo de dizer que a população é isso e aquilo, porque na verdade eu não estou aqui fazendo proselitismo, porque a população infelizmente ela ainda não sabe distinguir e nivela todo mundo por baixo. Eu sei disso, mas é a minha consciência, é só as pessoas bem próximas de mim que cobram essa conduta e portanto eu não jamais deixaria de me posicionar, embora sabendo que é uma votação extremamente importante, é uma votação extremamente, que tem um reflexo muito grande na classe política e eu não sou político por fazer como classe, muito menos como profissão. Portanto, não poderia deixar de vir aqui e manifestar nesse momento, respeitando, obviamente, o posicionamento dos demais vereadores e também não vou sair daqui fazendo nenhum jogo em redes sociais, vou aqui, tenho aqui para somente e exclusivamente, para ter paz com a minha consciência e para fazer aqui o que a minha consciência é, mano. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Cleio Moraes, para discutir o projeto, vereador Rogério Cruz. Louvável essa discussão em torno desse projeto de reforma administrativa. Salutar necessário. essa reforma administrativa, creio eu, que não nasceu do dia para a noite, não veio a toque de caixa, assim também como não onera, já foi comprovado que não onera os cargos públicos, ou os cofres públicos. Agora, eu quero deixar aqui registrada uma sugestão. Aqueles vereadores que acham que não vão precisar do cargo, que não o utilizem. É, porque é muito fácil ficar jogando para a plateia, vereador que vota contra 13º de vereador, não tinha 13º de vereador aqui. Não tinha 13º para vereador. Aí o vereador votou contra e hoje está recebendo. Então, aquele vereador que acha que não vai precisar do cargo, eu, por exemplo, meu gabinete vai aumentar um cargo, um único cargo de assessor para concluir, presidente. 30 segundos para concluir, vereador. De assessor jurídico, que eu preciso, eu tenho essa necessidade. E todos os meus servidores estão trabalhando com afinco lá. Agora, aquele vereador que não vai precisar do cargo, que abre mão, que não fique fazendo proselitismo e jogando para a plateia. Que não faça como no 13º, que vem aqui e fala que é contra, depois recebe e fica com dinheiro no bolso. Espera aí, gente, não tem nenhum menor de idade aqui, não tem ninguém bobo, não. Estão jogando para a opinião pública, mas fazendo de conta com as pessoas. Isso que não é justo. Isso que não é justo. 15 segundos para concluir, vereador. Então, já deixa registrado aqui, por gentileza, e a gente verifica no final do ano, que aqueles vereadores que forem contra, que já deixa registrado aqui também, que vai abrir mão do cargo que vai estar disponível no seu gabinete. Vereador, pediria, o vereador Rogério já está na tribuna. Questão de ordem, vereador André Zeredo. Obrigado, presidente. Presidente, concordo em genúmero e grau com a fala do vereador Cleide Moraes. Quando estava na presidência e apresentamos o projeto que garantiu o direito do trabalhador, que é o 10 terceiro, teve gente que fez jogo duplo. Eu não sou desses. Atos meus condizem com as minhas ações. Minhas palavras são respaldadas pelas minhas ações. Publicamente, declaro, espero que não seja aprovado o projeto de lei, que está em tramitação e cria cargos em comissão. Mas, se for aprovado, não usarei o cargo em comissão criado no meu gabinete. Vereador Rogério Cruz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus pares, a todos os presentes. Senhor presidente, me sinto no direito e obrigação ao mesmo tempo de poder citar alguns pontos do projeto, uma vez que fui o relator do mesmo. E gostaria de citar e colocar aqui alguns pontos no que diz respeito a esse projeto. No âmbito do projeto em análise, gostaria de atenção de todos os nobres pares e, caso haja alguma dúvida, eu posso relatar mais, porque o projeto foi relatado, está aqui no processo e nem todos, talvez, tenham lido o relatório. É importante que os relatórios sejam lidos nos projetos. No âmbito do projeto em análise, verifica-se que a criação de cargos em comissão se justifica para a melhor persecução das finalidades precípicas do Poder Legislativo Municipal, os quais destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia, assessoramento, sendo tais cargos livres de nomeação e exoneração, havendo a imprecedível existência de um vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado para o desempenho de tais atividades. Outro ponto importante que eu vejo, de outra sorte, ao se trabalhar com a proporcionalidade entre os servidores ocupantes de cargos efetivos e os comissionados, necessário se faz sopesar que, apesar de existirem nos quadros dos servidores o quantitativo de 150 efetivos, 90 cargos à disposição, 447 cargos comissionados, gastou-se no ano de 2018 o total de R$ 34,064,219,68 com servidores efetivos e disposição, enquanto que com servidores comissionados, apesar de se ter um maior quantitativo, foram gastos R$ 26,288,986,69. Isso, portanto, essa diferença representa um gasto de 29,50% a menos com os cargos de comissão. Porque o que tem sido debatido aqui, seu presidente, nesse projeto e nobres pares, é a questão de gastos. Se nós formos tratar questões de gastos, os cargos comissionados, mesmo sendo mais elevados do que os cargos efetivos, eles saem muito mais baratos para casa, muito mais em conta para casa do que os cargos efetivos. Não somos contra os cargos efetivos, é tanto que constam-se, constam-se no projeto, que o presidente já está resolvendo a solução, já está trazendo a solução dos concursados que foram feitos, participaram no concurso do ano passado, aberto nessa Casa de Lei pelo vereador, na época, presidente das Casas, André Azeredo, e todos os concursados estão aqui nesse quadro para fazerem parte do chamamento. Cabe ainda considerar que há a previsão para nomeação e provimento dos 75 servidores aprovados no concurso público em andamento, cujo despesa com vencimentos possui impacto salarial estimado em 8,30%. Não se pode esquecer ainda que dos cargos criados em quantitativo são de funções de confiança às quais a Constituição exige no artigo 37, que sejam exercidas exclusivamente por servidores ocupantes no cargo efetivo, consoante a alteração introduzida pela emenda constitucional número 19,98. Não podemos ainda deixar de frisar que os valores que serão gastos com a criação de cargos do projeto em análise continuarão sendo suportados pela Câmara Municipal, ou seja, não havendo nenhum aumento de despesa do Executivo, pois tão somente se utilizará recursos do do décimo na Câmara Municipal que já é repassado a este poder no percentual determinado pela Constituição Federal e continuará se respeitando o percentual que pode se gastar com a folha de pagamento no artigo 29A no inciso primeiro da Constituição Federal. Além do mais, esta casa há muito bem economizando recursos que são devolvidos ao município, portanto, há margens para a reestruturação dessa proposta, como já foi demonstrado aqui os valores devolvidos no primeiro mês deste ano por esta casa. Em momento algum se vislumbra a tentativa de reduzir o acesso a cargos de provimento efetivo ou o desvirtuamento destes, convertendo-os em cargo de nomeação. Tem-se que as demais atividades internas da Câmara Municipal, embora de igual relevância e importância, são atividades materiais de meio, técnicas, as quais não necessitam de critérios de confiança para serem bem exercidas e, conforme a legislação, deverão ser realizadas por servidores ocupantes de cargos efetivos. De outro lado, o projeto trouxe a inclusão social através de emenda apresentada pelo vereador Jair Diamantino e que reservou o quantitativo de cargo em comissão para pessoas com deficiência, ou seja, é uma medida justa de efetivação da proteção integral, garantia e integração social das pessoas com deficiência, além de buscar imprimir na sociedade uma maior igualdade de condições para estas pessoas. E, por último, senhor presidente Nobres Pares, cabe ainda uma ponderação a respeito do que está se divulgando pela mídia quanto uma emenda apresentada por mim com relação à indenização e até três servidores durante a realização dos trabalhos de comissão especial de inquérito. frise-se que esta indenização já estava prevista no artigo terceiro, o que fiz foi apresentar uma emenda modificativa para alterar de servidores da Câmara Municipal de Goiânia para servidores nos termos do artigo 42D do regimento interno, visto que auxiliam os trabalhos de comissões especiais de inquérito não só os servidores da Câmara Municipal de Goiânia, mas também pode-se ter servidores da administração pública municipal e analistas do Tribunal de Contas dos Municípios. Portanto, foi uma modificação para tratar com isonomia a todos esses servidores que auxiliam os trabalhos das comissões especiais de inquérito e tão somente durante a realização dos trabalhos de comissão. E gostaria de falar ao vereador, nobre vereador Zé Juarão, no que diz respeito à colocação que foi feita sobre outras câmaras municipais que houve reestruturação, houve reestruturação nas câmaras municipais São José dos Campos, Floresta e Mato Grosso e a própria Câmara Municipal de São Paulo. Então, nós não somos os únicos a estarmos fazendo essa reestruturação. Obrigado, seu presidente. Questão de ordem do primeiro vereador Ozeza, em seguida a vereadora Sabrina Garcês. Presidente, para que não reste dúvida, tendo em vista o que foi dito agora há pouco por um outro vereador, eu, vereador Ozeza Varão, sou contra esse projeto e estou dando a minha palavra para a população de Goiânia que não irei nomear este cargo que estará à disposição do meu gabinete de forma nenhuma. Em relação à questão aventada agora pelo nobre vereador Rogério Cruz de que outras câmaras do Brasil, três, teriam feito reestruturação administrativa, é preciso ressaltar que eu não me referi à reestruturação administrativa, eu me referi a aumento de cargos comissionados ao custo de mais de 5 milhões de reais. Não é o fato de estar havendo reestruturação administrativa que significa que tem aumento de cargos. Muito obrigado. Vereadora Sabrina Garcês. Só para parabenizar o relator vereador Rogério Cruz que mais uma vez com a sua propriedade e sua serenidade ele mostra à população goianiense a nossa vontade de reestruturar a câmara para prestar o melhor serviço para a própria população. Eu só me pergunto senhor presidente a quem interessa uma câmara agachada, uma câmara sem estrutura e uma câmara que não poderá de fato fiscalizar o executivo? O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Questão de ordem vereador Clécio Alves. Consta como abstenção o meu voto. Vou me abster. Consta em ata. Declaração de voto contrário. Vereador André Zeredo, Felizberto Tavares, declaração de voto e voto contrário. Vereador Oséas Varão. Vereador Sargento Novandir. Na verdade é o seguinte, não houve manifestação da mesa sobre o meu requerimento de votação nominal. O requerimento de vossa excelência foi negado pela mesa, autoscricionário da presidência. Pois é, mas não houve nenhuma manifestação antes da votação, foi isso? Exatamente, foi negado pela mesa. Vereador Paulinho Graus. Projeto. Projeto aprovado com votos contrários do vereador Paulinho Graus, Oséas Varão, Andréa Zeredo, Sargento Novandir e Felizber Tavares com abstenção do vereador Clécio Alves. Projeto seguinte, secretário. Inclusão, nove do dia, do projeto 025-19, dispõe sobre a regulamentação do gabinete militar, bem como também da questão da guarda municipal na Câmara Municipal de Goiânia. Altera o capítulo sexto da lei 8.625 e da outras providências. Está em votação o pedido de inclusão e inversão. Os contrários permaneçam como estão, os favoráveis, os favoráveis, os contrários permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Leitura do projeto. Sr. Presidente, altera a lei 8.625, que trata da reestruturação do gabinete militar, bem como também da reestruturação dos guardas municipais na Câmara Municipal de Goiânia. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador André Azeredo. Declaração de voto do vereador Clécio Alves. Abstenção. Abstenção. Projeto aprovado com voto contrário do vereador André Azeredo e vereador Clécio Alves pela abstenção. Projeto seguinte. Sr. Presidente, são dois projetos que eu... São de dois textos qualificados. Concede a comenda do mérito arquitetônico urbanístico a Tílio Corrêa Lima, a Henrique Alves Luiz Anselmo Pereira, Comissão de Justiça e Redação, o Hélio Peixoto pela votação. Seria... Conferência de coro, vereador. Interessante a conferência de coro. Sr. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Lembrar o vereador Paulinho Graus e o próximo projeto também é o coro qualificado e Tite Cidadania. Sr. Presidente, a coro já para deliberar a matéria. Havendo coro suficiente, o projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal no painel. Sr. Presidente, a criação de voto desse projeto. Posso aí pedir o apoio dos ilustres vereadores? Isso se trata de uma referência ao nosso secretário da CEPLAN, Henrique Alves Luiz, que está fazendo um excelente trabalho em relação às questões urbanísticas da cidade. Quero pedir aos senhores, todos que estão no plenário, puderem nos ajudar a fazer essa concessão e no dia da entrega queríamos contar com a presença de todos os senhores. Henrique é um rapaz jovem, dinâmico, tem se dedicado às questões do plano diretor, à questão da habitação e tantos outros assuntos que a cidade merece a consideração de todos nós. Por quanto, dar a ele essa condecoração, ao meu entender, é um incentivo para que ele, cada dia mais, se dedique ao município de Goiânia. Declaração de voto, vereador André Zere, de seguida, Denise Trindade. Presidente, gostaria só de parabenizar o vereador Anselmo pela propositura. O senhor Henrique, de fato, é uma grata surpresa da administração municipal. Um jovem, talentoso, dedicado, de fácil trato e, acima de tudo, qualificado, que sabe ouvir aquilo que nós entendemos que precisa ser dado uma atenção especial e também tem a argumentação suficiente para nos convencer sobre o seu ponto de vista. Razão pela qual, parabéns, vereador Anselmo, votarei favorável. Obrigado. Faço das suas palavras, vereador André Asminha, sobre o senhor Henrique, excelente profissional, já disse diversas vezes ao prefeito Iriz Exente que, inclusive, é o melhor secretário que essa prefeitura tem, aberta ao diálogo, aberta à discussão e que sempre atende à Câmara de Vereadores e à população com a maior presteza possível. Vereador Denise Trindade. Senhor presidente, queria também parabenizar o vereador Anselmo pela propositura, uma propositura mais que merecida pelo Henrique. Para mim, não é nem uma surpresa que tive a oportunidade de trabalhar junto com ele enquanto fui secretário de Habitação e ele foi diretor no tempo que eu estive à frente lá. Uma pessoa altamente comprometida e capacitada, até porque está no sangue e que lá é genético, filho do nosso amigo Clarisminto, que já foi presidente da AMA, presidente da da CECIMA, secretário da CECIMA, antes era Femago, então é uma pessoa altamente, um advogado muito respeitado dentro de OAN, juntamente com a sua mãe, sua esposa, a doutora Lourdes, e é merecido essa comenda, tendo em vista do comprometimento, um secretário que surpreende a cada momento e o que é a grande diferença do secretário Henrique, o vereador Anselmo, presidente, ele sabe escutar, sabe trocar, discutir no canto das ideias e buscar aquilo que é melhor para a cidade. Parabéns aí, vereador Anselmo. O vereador Cleipo Moraes, declaração de voto. Parabenizar o ilustre vereador Anselmo Pereira por essa iniciativa, dizer que eu fui membro da Comum junto com o secretário Henrique, e é uma pessoa da mais alta qualificação, eu costumo dizer que o nome dele na prefeitura esse secretário resolve. É passar uma mensagem para ele, hoje mesmo já passei pelo WhatsApp, não enrola, toda hora está ativo e resolve mesmo as situações. O Henrique, ele é um ser humano diferenciado, ele consegue alinhar competência com humildade. É impossível imaginar o Henrique alterando, subindo a voz com alguém. Então, mais do que merecedor essa homenagem. Parabéns, vereador Anselmo Pereira. Declaração de voto, vereador Paulo Magalhães. É um dos poucos secretários que o prefeito tem que merece o respeito dessa casa. Henrique atende a todos com presteza e realmente tem solução para os casos. Portanto, eu votei favorável Anselmo Pereira e parabenizo pela sua iniciativa. Tito de cidadã dá para quem tem história e quem realmente merece. é merecedor pela história familiar que tem e também por ser um jovem autêntico e trabalhador. Merece todo nós escolhemos algumas pessoas que talvez não participem do nosso dia a dia, né Anselmo, que prestam bons serviços para a nossa comunidade, mas não participam do nosso dia a dia. Só para você ter ideia, vereador Anselmo, ontem à noite, o secretário Henrique, junto com a sua assessoria, estava lá, Paulo Magalhães, lá nos predinhos, lá no condomínio Felicidade, Botafogo 4 e Parque das Flores, terminando os cadastros das escrituras que nós vamos entregar lá agora no próximo dia 15. Então, o Henrique tem prestado um excelente trabalho para a comunidade e eu te parabenizo, Anselmo, e acima de tudo parabenizo o Iris por ter feito a indicação daquele jovem promissor e que com certeza ainda vai trazer muitos frutos para a nossa capital. vereador José Asvarão, declaração de voto. Presidente, eu me senti aqui impulsionado a manifestar acerca deste projeto do vereador Anselmo. Vereador, eu gostaria de ter a sensibilidade que Vossa Excelência tem para escolher esses nomes. Parabéns, este secretário merece o louvor, o aplauso desta casa e eu percebo que quando há competência da parte dos secretários, dedicação, excelência naquilo que faz, esta casa reconhece. Então, eu também quero parabenizar Vossa Excelência por esta iniciativa, votei favorável e faço isso com muita alegria. projeto aprovado, votação encerrada, sim, 27, não, zero, projeto seguinte, secretário. Qual que é o próximo? senhor presidente, o vereador está fora do plenário, senhor presidente, vereador Paulinho Graus, e ele estando fora das dependências, não posso ler o título dele, senhor presidente, o requerimento. Vossa Excelência não adentrar ao plenário a sessão que passará ao projeto seguinte. pauta de requerimento, senhor presidente. Pode ler, vereador. Vereador Milton Mercês, está presente, é o 793, presidência da casa, a solicitação que requer à mesa diretora, cópia do processo número 39388557, termo de compromisso com a Prefeitura Municipal de Goiânia com a empresa Moreira e Empreendimentos. Sabrina Garcês, o 1249, a presidência da casa, uma sessão especial para a entrega da medalha do médico destaque doutor Amin José Dyer para profissionais que tenham se destacado na medicina goianiense. Vereador Anderson Salles, não está ausente no momento, Sabrina Garcês, o 1347, a presidência da casa, uma sessão especial para a entrega da medalha de mérito esportivo Vanderlei Magalhães, Azevedo, a pessoas que tenham sido destaque na área do esporte nacional. Vereador doutor Paulo Dyer, 1499, a presidência da casa, uma sessão especial em homenagem à Convenção Fraternal das Igrejas Evangelicas do Estado de Goiás. Vereador Denício Trindade, ausente no momento. São essas as pautas de requerimentos, senhor presidente. O bloco de requerimentos está em discussão, está em votação, os favoráveis, como estão, os contrários se manifestem. Projeto de inclusão e inversão, vereador. De número 131, senhor presidente. Está em votação o pedido de inclusão e inversão. Os favoráveis, como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura do projeto, secretário. senhor presidente, é o projeto de número vou pedir vista. 693, que institui o Fundo Municipal Garantidor de Parcerias Públicas e Privadas, o FGP e da outras providências. Secretário, eu gostaria de pedir vistas desse projeto. O pedido de vistas está em votação. Os favoráveis, como estão, os contrários, se manifestem. aprovado o pedido de vistas. Não havendo mais matérias para serem votadas, declaro encerrada a sessão e convoco outra para o horário regimental amanhã. o pedido de vistas. é o pedido de vistas. E o pedido de vistas.